toda quinta-feira você sabe que a gente tá aqui em canaldj.com.br e a gente sempre agradece demais não só a minha persona mas como todo mundo que tem programa aqui no canal DJ, que é a nossa casa, né velho, é a nossa casa se quiser ficar informado sobre as coisas interessantes que estão acontecendo e o mais engraçado que não é só em São Paulo, hein Cristian Pinheiro vamos conquistar o mundo, hein hein, hein, hein é, exatamente, temos, aliás a gente tem sempre amigos ao redor da cidade, do país também, Anderson, um beijo pra você que tá na Alemanha em breve estaremos aí em breve, aliás, muitas coisas vão acontecer então a gente agradece sempre você que conecta o programa, desculpe por alguma coisa obrigado por tudo, eu vou tocar essa música do Billy Kenny Kenny, o Beck vai especial pra pra Natália Marino e também pro Tiago Ferroci que o Tiago ficou maluco, há duas semanas atrás eu toquei essa música e ele precisou da música, então vou abrir em sua homenagem, Tiaguinho compartilha com todo mundo aí tá no ar o Influências, o canal DJ tchau 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 Back for more, back for more, call you back for more, back for more, back for more, my love My love My love My love Back for more, back for more, back for more, call you back for more, back for more, back for more, my love Back for more, back for more, back for more, back for more Call you back for more My love My love My love Tchau, tchau 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 Música demais, ó, que maravilha Eu tô com essa canção, sabe por quê, gente? É uma coisa muito legal pra eu falar pra vocês Você que tá aqui em São Paulo, ah, que pena Que você tá fora de São Paulo, meu amigo Sábado vai rolar uma festa Ah, calma, Cléber, vamos por partes Eu pulo as festas Sábado tem uma grande festa na Vila Matilde O nome da festa é o passado, é agora Vai ser bem legal, vou fazer um set de anos 90 Ali underground, os caras gostam que eu faço isso, né? Então vamos fazer E no domingo, super aniversário De um ano da Sunday Loco É uma festa que Preciso falar que é muito engraçada Uma festa que eu vejo acontecer, acompanho O trabalho dos meninos E da galera toda envolvida Uma festa que toca drum and bass Todo mundo sabe que eu sou apaixonado por drum and bass Desde a época de hardcore, jungle e tudo mais E eu estava me programando Pra ir curtir essa festa com os meus amigos Pra ir dançar, tomar um drink Celebrar e tudo mais E eu recebi o convite de tocar no aniversário De um ano da festa Sunday Loco Que acontece domingo Lá em Guarulhos E eu vou fazer um set de tecno Eles me chamaram pra fazer um set de tecno Então, fiquei feliz E hoje na segunda hora do programa Daqui a pouquinho Às 8 horas da noite Ainda não são 8 horas não, né? Não, né? 7 e meia Tá bom, tô meio acelerado hoje, né? Lavar o rosto, Clebinho Deixa eu me abanar aqui Que eu tô muito demais Ah, quando é vídeo tem que ser em pé, né? Então, o que acontece? Domingo, vou fazer um set de tecno lá na Sunday Loco Queria mandar um beijo pra todo mundo Galera da organização Meu, mas assim, todo mundo mesmo Que é envolvido Porque é uma festa muito séria Que não envolve grana Mas assim, tipo, ninguém ganha Quem ganha é quem vai ouvir música boa E tudo que me disseram É que as pessoas que vão lá Gostam muito de música boa Então, meu Tocar música boa A gente tá em casa Tá certo? Então compartilha com os amigos aí Fala, velho Já está no ar o My Influências Cleber Barra meu Facebook aqui bombando também, ó Meu Facebook tá aí Luquez tá apanhando Que o meu celular não quebra não, hein? Até as 9 da noite A gente vai no Influências Aqui no canal DJ ao vivo E a cores Tá bom? Você quer mandar mensagem aqui No WhatsApp do canal? Vou te falar o número 9 50 22 5 6 6 6 9 50 22 5 6 6 6 Esse é o WhatsApp Pra você mandar áudio Aqui pro canal DJ Agora aqui no horário do Influências Fala aí o que você tá fazendo Onde que você tá ouvindo o programa Onde você tá assistindo Manda um salve pra gente Que a gente vai colocar no ar Vai colocar no ar Não pegou? 9 50 22 5 6 6 6 6 Esse é o telefone do Bozo Influência Influência 6 6 6 7 7 8 8 8 9 10 10 11 13 10 10 10 10 12 11 11 12 12 13 13 13 13 13 13 15 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Se inscreva no canal. 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 Esse é o Cristian Pinheiro, senhoras e senhores. A pessoa que puxa a minha orelha aqui. Boa noite, tudo bem, chefe? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, pessoal do chat, curtindo aí o Influências. Ai, que legal. E a hora que eu cheguei aqui, eu vi um disco ali, gente. The Good Man, Electica. Acho que eu vou tocar com o maior carinho, hein, chefe? Prometo que eu não risco. Pode tocar. Então, como a gente tá na internet aí, a gente tem várias pessoas que seguem a gente around the world, ao redor do planeta e também fora de São Paulo. E depois as pessoas ficam mandando mensagem pra gente falando, poxa, que pena que a gente não tá aí, não tá aí, não tá aí, não tá aí. Mas por isso que a gente fala que é em São Paulo. E domingo tem uma festa muito interessante. Aniversário de um ano da festa Sunday Loco. Beijo, 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 beijo. Desculpa, cheguei atrasado, mas publiquei aqui no grupo. Obrigado mesmo, todo mundo. Uma festa muito interessante. Por quê? Porque é uma festa que eu sempre acompanhei. De longe, sei que ela existe. E estava me programando pra um dia de folga e pra dançar com os meus amigos lá. E eu recebi a feliz notícia. O prazer que eu vou tocar no aniversário de um ano da Sunday Loco, que acontece em Guarulhos. E, meu, eu só tenho a agradecer muito. E agora a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai pros comerciais. Na volta eu vou fazer uma prévia do que eu vou tocar domingo, certo? E aí, o que eu quero que vocês façam? Anota aí. Digita já no WhatsApp aqui do canal DJ, que a gente vai colocar você no ar, a sua mensagem, hein. Então, anota aí, é 11, que está em São Paulo, né? Sei que não está em São Paulo. 9, 50, 22, 5, 6, 6, 1. Repita. 9, 50, 22, 5, 6, 6, 1. Manda seu audiozinho aí, fala, meu, que bacana. Se quiser pode mandar foto também, de onde você está ouvindo, assistindo o programa. Outro dia eu falei aqui no ar, é, você com esse computadorzinho meia boca, aí o menino mandou uma foto do puta Home Tite. Então, manda aí de onde quer que você está assistindo a gente, tá bom? Durante os comerciais a gente vai gravando aí, a gente coloca no ar daqui dois minutinhos, tá? Daqui a pouco continuam influências, dois minutinhos para a gente faturar e eu vou ao toalete. Tchau, tchau.